Oi mãozinha, oi mamon, oi coisa linda, olha gente, a Moon, vamos lá, atualizações da Moon, ela fica ou ali no Bowser, parece o negócio do Mario, ou aqui, ou ali no cantinho quando ela tá com calor, ou ali no chão da cozinha, ou aqui na cadeira, por isso que a cadeira está com fitas adesivas, porque a gente passou o detergente e não funcionou, e assim, isso aqui funciona pros outros gatos, você faz o que? Você põe fita quando não tem ninguém em casa, porque aí se ela subir aqui, ela vai ver, hum, grudou no meu pelo, vou sair fora, entendeu? E aí a gente tá fazendo esse truque da fita aqui, pra ela acostumar a não subir, gente, porque isso daqui fica simplesmente muito zoado com pelo de gato, ainda mais que ela é branca, né amor? Nossa, é! Então a gente tá fazendo esse truque aqui, vamos ver, né, quanto tempo eu precisava deixar a cadeira com durex, caso vocês vejam nos outros vídeos, já sabe o motivo, até a dona Moon acostumar, ele atirou pra não grudar no bumbum dela aqui, ó, enquanto ela tomava café? Ai, e também, hum, do, do livrinho do gato, do livrinho do gato, até a fita era laranja, negócio que não gostou. Do livrinho do gato? O que livrinho do gato? Porque eu li. O mangá que está na venda? Ah, a gente fazia isso também? Não, não era isso, é que, é que ela achou isso e ficou grudado na pontinha do rabo dela, e aí ela ficou maluca e destruiu tudo. O louco, espera, vai fazer isso. A portinha não gostou. A Moon, logo, logo vai ter vídeo só sobre ela, porque a gente vai levar lá no vet de novo, vai ter que dar banhinho, limpar essa dentadura velha dela aí, que tá, né, gente, um bafo. O Moon, isso é hora de fazer essas coisas? Então, né, pois é. Mas assim, pessoal, ela tá se adaptando bem, ela não gosta de brincar com nada, mas agora parece que ela tá tomando consciência sobre o que é brincar, que a Helena tava brincando com ela e ela começou assim, ó, sabe, mexer as patas. É, mas eu não, eu... Umas vezes, né? Aí ontem a mamãe também, filha só que você não viu, eu fiquei brincando com aquele cat dancer com ela e ela até levantou da cama um pouco, né, amor, pra brincar. Ela levantou. Então assim, gente, é, tem que dar atenção pra ela, a gente tá... Hoje eu levei ela lá pra cima, porque senão ela não sobe, acho que é porque os outros gatos que ficam lá e ela fica com receio. É, ela só foi pra cima uma vez, porque... É, porque ela acabou de chegar e ela achou que ia dar comida, né, e ela conseguiu. Mas fora isso, ela só fica aqui embaixo, mas a gente vai dando atençãozinha e eu acho que ela vai mudando o comportamento. Mas, gente, ela não ia pra sair. Ó, ela fica com um pouco de medo, às vezes, quando a gente chega perto, porque... Não sei, porque antes ela não tava com medo, agora ela tá. Agora ela tá, né. Os gatos, o Pepeu, ontem tava dormindo do lado dela, ele não liga simplesmente, ó, vocês podem ver. A Bela não chega perto, o Pepeu deixa. É, que ela ainda fica brava, não. Ah, Liana, pra você, Liana. Ah, ah, doidinha pra subir na cadeira. Põe um doido, sei lá, Liana. Pepeu, diga oi, Pepeu, para o pessoal. Diga oi, meu amorzinho, medrozinha. E é isso, gente, ó, estão convivendo em harmonia. Nenhum trabalho, nenhuma briga, nenhuma furação de zóio. Amor, fala sobre os membros. Nossa, parece que você tá no paraíso, deixa eu abaixar o ISO aqui da cana. Pronto, gente, não é que a luz aqui é muito estourada, não, é que a gente exagera no ISO aqui. Galera, nós temos um clube de membros agora no canal, se você quiser fazer parte dos membros, tem o botão embaixo desse vídeo ou na home no canal. E funciona assim, é uma inscrição que você paga mensalmente e tem... É R$8,00 só. E tem benefício, o primeiro benefício é que nós vamos construir uma cápsula do tempo aqui com o nome e foto de todos os membros. Nós vamos enterrar no quintal da nossa casa e abrir daqui a 10 anos aqui no canal. Então... Sim, e queríamos agradecer também a um monte de membros que... Ai, que já tem! Valeu, pessoal, a gente achou que não ia ter nenhum. Obrigado. Autoestima lá em cima. Mas vocês sabem, gente, que eu sempre fui assim, eu sempre acho... Ai, mas eu acho que não vai ter nada aí. Olha, se eu falei que eu tava tendo briga. É sempre assim. Mas são os dois que brigam entre eles, porque esse ano... Eu falei, que foi isso? Frank e Bella. Mãe, eu posso ver, vocês tem essa cheira. Mãe, galera. O Pepeu, o Pepeu não sei que bate na Bella, viu, gente? É, é verdade. Galera, hoje... Cadê a Helena? Helena, vem cuidar dos seus bichos e, pelo amor de Deus... Hoje, galera, nós faremos algo que... É pra alegria dos porquinhos da Índia, não é, Helena? Vem se não tem comida doa, porque eu acabei de acordar também. Ainda fala que você acaba de acordar. Relaxa. Evite o cabelo ainda. Não tem problema, tá lindo. Lindo, assim, tá lindo que tá linda, filha. Hoje nós vamos construir uma casa maior pro Mário e pro Luíde, que são os porquinhos da Helena da... Os porquinhos da Helena, não. Os porquinhos da Índia da Helena. Sim. Eu ia falar os porquinhos da Helena da Índia. Porque, gente, o que acontece? O Mário e o Luíde, eles já estão grandes pra essa jaulinha, né? Até tem um maluquinho. Então, eles já... Você ganhou eles em março, abril, maio, junho, julho, agosto. Já estão aí há cinco meses, gente. Quase que metade. Então, já tá na hora de colocar eles num lugar maior. Eu pensei em construir... O que é o bagulho que a gente comprou? O bagulho que tá aqui, inclusive, ó. Tá aqui já, gente, ó. Aqui, ó. A gente vai construir nessa parte aqui. Porque eu acho que aqui é um lugar legal pra eles, né? Porque não bate sol também, ó. Tá vendo? A janela tá aberta, não bate sol. E é fresquinho, bem aqui na entrada de casa. Um ambiente legal. E eles também ficam de olho em tudo, né? Tipo, ver a gente descendo, ver a gente ali na cozinha. Gente, para! Paz! Parou! O que que é isso, mano? No set de filmagem fica essa baixaria. No set de filmagem. A baixaria. Gente, oi, oi, oi. Deixa eu dar oi. Nem apareci. Olha, gente, o meu cabelo. Eu também acordei agora. Eu tô parecendo os Zacarias. Deixa eu pôr pra trás, assim. Oi! Ah, galera. E os cuidados vão mudar um pouquinho, né? Porque essa... Vocês vão ver. É de plástico, meio acrílico, assim. Enfim, é muito bonito. Pelo menos nas formas era bonito. Eu espero que seja bonito. E vai mudar um pouquinho dos cuidados, né? A Helena não vai precisar usar mais o feno e tal. Daí, se vocês quiserem também ver um vídeo de cuidados da Helena, de rotina dos bichinhos, comenta aí já. Rotina dos porquinhos. Comenta aí embaixo aí que nós vamos fazer um vídeo mostrando a Helena cuidando deles. Mas vamos construir uma casa logo pra esses bichos, pra Helena poder dar comida pra eles. Porque eles ficam loucos. Quando ela aproxima, eles ficam doidos. Eles ficam desesperados. E, gente, é muito engraçado. Às vezes eu tô lá em cima e eu falo, Helena, baixa a música. Helena, faz alguma coisa, amor. Eles respondem, eles fazem... Nossa, eles vão pegar alguém mostrando pra mim, né? Que ousadia. Olha, 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 olha ali, olha. Olha, 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 olha. Agora ele dá um destaque dos porquinhos, gente. Olha, o que o papel tem de amoroso, carinhozinho, tem de chato. Até no pop do pernilongo ele tá, vou fazendo. Olha que da hora isso aqui, galera. Tem dois, amor, é um só. é um só esses aqui dá para você ter uma ideia da comprando um cara para ver se era bom mesmo né eu acho que é esse lado para cima esse aqui é um tapetinho que vai ficar no lugar daquele feninho daquela palha e dá para você ter uma ideia do tamanho já que vai ser o cercadinho deles nossa grandinho eu procurei na internet junto com a Helena para ver qual que era o tamanho de mim vai fazer xixi aí meu que é isso que aconteceu rapidinho que tudo veio da formação a deixa eu só concluir eu já conta a história para você que comigo você que vem aqui comigo vamos bater um papo se tá tão lindo tão maravilhoso você não vai ficar juntinho ou porque o construtor já veio ajudar então esse aqui nós vamos testar para ver se é bom eu procuramos na internet o tamanho ideal para dois porquinhos da índia né que tem tamanho conforme ser e vai ser legal que ele vai poder pôr uns brinquedos poder brincar com eles e o cuidado com esse diferente por isso eu vou fazer se vocês quiserem um vídeo mostrando galera e hoje como vocês podem perceber hoje eu tô falando no café já tô doidão do café aqui nós vamos comprar esse café de manhã no Starbucks antes de montar o que que é isso gente antes de montar o negocinho que eles vão buscar um cafezinho eles vão parar na farmácia comprar um negócio para o cabelo da Renata e chegando lá na Renata não tinha quase ninguém na farmácia no caixa tinha tipo um tiozinho lá e uma senhora né que acho que seria a mãe dele o tiozinho também já não tinha os cabelinhos deve ter seus 50 anos eu acho que eu não sei se você fala para mim é tipo assim ele tem de 50 a 120 senhora média tava esperando para pagar o negócio que tiozinho começou a baixaria com a mulher que tava vendendo lá porque o seguinte tem uma compra ele tava comprando remédio tinha uma promoção que era buy one get one compra um e ganha outro só que só tinha um produto do que ele queria a moça falou tá não tem outro produto ele falou não mas eu quero então que você é eu quero pagar 50% do valor ela falou mas a promoção não é assim você compra um ganha outro não é tipo se não tem outro você ganha eles colocam até estoque limitado acabou o estoque da promoção ele falou não mas eu quero pagar cinquenta por cento do valor e a gente lá faz uma foto só querendo buscar o café ele ir para casa não é e o tio só alterando puxando o cabelo já que ele não tinha o tio só alterando ficando doido e a mulher falou não daí a mulher ainda pegou o negócio ele tava comprando um outro remédio ela falou então faz o seguinte eu te dou esse remédio de graça pronto acho que a mulher queria despachar o tiozinho logo que ele não parava eu te dou esse remédio de graça ele falou não não quero porque aí que vem a parte que ele fala não é possível o remédio que ela ia dar gratuitamente para ele era 19 dólares e o remédio que ele ia comprar metade do valor era 21 dólares era 18 dólares com o outro 21 dólares ou seja a diferença de 3 dólares ele começou a discutir porque ele não queria aquele remédio de graça porque ele ia perder 3 dólares ele queria pagar metade ele queria pagar 21 do outro mas não ganhar um remédio de 18 por causa que ele ia perder 3 dólares e ele ficou bravo e a senhora que tava do lado dele que deve ser a mãe dele ficou bravo tem câmera aqui tem câmera aqui é onde tá o gerente meu tiozinho ficou bravo é por causa de 3 dólares sendo que a promoção nem tinha mais porque tinha acabado o negócio amanhã dá um negócio pra ele ele queria não que ele queria os três anos ele falou eu não quero mais nada saiu do negócio beleza nós pagamos nós a gente conversou com eles um pouco tipo meu que loucura né esse cara não é um tipo absurdo porque eles não estavam errados o pessoal da farmácia né é daí nós saímos para pegar o nosso carro e o cara tava com o carro estacionado lá a gente eu e o diogo não é possível não é possível ele tava esperando nós gente porque a vovó que tava dirigindo a vovó já tava no volante e o velho esperando nós pro lado de fora velho não senhor né senhores mas eles não agiram com respeito com as pessoas então não não é não é falar baixo daí o cara tava esperando ele vem perguntar para mim se eu concordava ele não sei se viu o que aconteceu lá dentro não sei o que tem que não usar de ouro de escudo ele queria que nós voltassem lá brigassem os três dólares do cara ele abandonou a compra ele queria que não fosse uma rebelião lá na frente do negócio não uma revolta com cartaz às nove da manhã no sábado a gente fez pra fazer ele veio perguntar pra mim inglês né é tipo vocês viram o que aconteceu lá dentro eu já falei eu vi mas não concorda eu não tinha tomado café eu falei eu vi mas não concorda o tiozinho o que é que o tiozinho falou ele o que a pintadura quase foi pra fora da boca gente eu tinha acabado de acordar eu queria comprar café logo queria vir pra casa montar a casa com os bichos mansão do luid e do mar daí eu até os gatos tá aqui ouvindo a conversa eu vi e a mão tá lá gente ouvindo também ela daí eu vi mas eu não concordo daí o tiozinho ficou assim o que como você não concorda aí o tio vinte eu vinte no carro fechou a porta eu falei entra 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 daí eu falei pro tiozinho get out bro get out bro aí o tiozinho ficou olhando pra gente nem do carro bravo com a gente e eu get out bro saiu de aquela gira que eu vi em filme eu nunca tinha tretado com ninguém inglês na verdade eu não tretei eu só mandei o cara embora já sim o homem do piso ah é o homem do piso é verdade daí eu get out bro ele saiu andando assim ó tá com a camiseta larga saiu com isso que eu esqueci a balança nossa gente eu falei meu eu só queria buscar um negócio pro cabelo o tiozinho ficou olhando pra mim assim humm de dentro do carro ele saiu olhando né a vovó saiu com o carro assim e o tiozinho ficou olhando assim a cabeça parecida a cabeça parecida a cabeça parecida que é capaz eles darem ainda bater meus capis são tão bravos ele tava todo tremeio de raiva por um ano foi tiozinho por causa de 3 dólares do tiozinho da produção que ele nem tinha direito mais e o tiozinho virou a cabeça assim ó ele saiu com o carro olhando pra mim como se eu tivesse feito um absurdo eu só mandei uma gíria pra ele imagina que eu prendi em filme mas funciona gente se um dia vocês vierem aqui passear e alguém começar a encher o saco se souberem não quiser dialogar não souberem discutir não tiver afim qualquer coisa não fala get out bro get out life get out life tchau e foi o secreto que eu vou comprar café feliz e dando risada do tiozinho desesperado nem comprou os remédios se os remédios era pra senhor acho que ele vai ter que ir em outra farmácia se não me engano era só um polivitamínico olha pro centro sabe gente não era tipo uma coisa que ela tava precisando muito é sério é era só vitamina é porque você quebe ele sabadão tio que que é isso uuuuuh vamos lá galera vamos começar o uuuuh então pessoal essa daí diferentemente da tela aquela ali é toda assim com os ferrinhos certo essa daí são telas de acrílico que não esquentam só uma prova de calor e tudo mais né é é então uma coisa muito chique porque eu achei que ia ficar mais bonito aqui porque a gente não quer isolar os bichinhos ai tipo vai ficar feio na entrada de casa e não colocar eles num quarto lá porque a gente quer que eles façam parte da casa né tipo vejam a gente porque meu eles ficam já na deles ainda vão ficar isolado então eu quis comprar uma bonita né amor e é legal pra eles publicarem é mais fácil pra não interagir olha que legal que é amor olha o material gente que massa é tipo um plástico né amor é um plástico olha ele com um martelo é um martelo meio molinho nooo é então que acho que é só pra bater nos negócios é tipo de borracha que legal gente que da hora e ele tem esse aqui que é maior pra lateral olha a altura galera legal se o porquinho da índia for acrobata pode ser aquele puro mas eu acho que não e eu vi que você pode também se você quiser aumentando você pode se você comprando mais tela né amor ah é tipo Lego galera é muito da hora e você pode construir que nem no caso na hora que eu comprava lá eu nem sei se tem no manual aqui deixa eu ver não no manual é ensinar a montar o básico mas no Amazon eu comprei no Amazon ele tinha alguns modelos se você quiser fazer ele por exemplo com duas alturas com subida e tal mas é claro que daí você tem que ter mais pecinhas né amor eu tô pensando aqui no seu café daí se você quiser construir ele com formatos diferentes tipo um labirinto dá pra você fazer se você ir manejando as peças com não sei o que eu ir comprando mais é bem da hora a gente vai ver aqui gente olha olhando de longe um 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 coloca no canto e daí você vai só encaixando os olhos, tipo um legão, entendeu? Olha que legal que é, gente, tem que só encaixar bem, ele dá um estalo quando ele encaixa completo, mas é muito fácil montar isso aqui, é bem legal, é rapidinho, nós compramos esse porque era o que tinha mais recomendação da galera que tinha porquinho da Índia, dinossauro, esses bichos que dá pra criar em casa, eles falam que é mais bonito também, né amor? Ah, é mais bonito, e ele tem chão, né, o negócio não fica, é que nem esse aqui que eu tô montando, é o chãozinho, né, ele não fica largado pro canto, assim, é, largado não, né, fica no chão direto, é muito legal, gente. Vai ser bom também que a Helena vai poder interagir mais com eles, a gente vai poder brincar mais com eles, né amor? Porque ali eles se escondem dentro daquele buraquinho ali, gente, é difícil pegar, né amor? É difícil pegar, vai ser legal também pôr uns brinquedinhos, ah, depois daquele vídeo da, que se vocês quiserem a Helena vai fazer da rotina, é, dá pra pegar, né, compra uns brinquedinhos, compra não, pega os brinquedinhos deles, né, eles tem um brinquedinho, põe pra vocês verem eles brincando, E depois vão analisar uma caminha, comprar aquelas caminhas de madeira, colocar um colchãozinho pra eles subirem. Ah, nossa, aí vai dar pra fazer um monte de coisa, mansão dos porquinhos. Comenta aí, gente, se vocês querem mansão dos porquinhos, que a gente vai intermitendo a mansão deles, colocando caminha, né, o que que você acha, filha? Sim. Luz de LED, o DJ na piscina, DJ na piscina. Eu acho que eles nem sabem nada. Guinha, loki. É isso, vamos montar a parada aqui. Nossa, tá um dia bonito hoje, né, gente? Nossa, é mesmo. Dá até pra ver a luz, assim, olha que dia que tá ali dentro. Olha o trabalhador aqui, ó. Manqueu. A gente precisa achar um chapéuzinho de operário pra ele, porque tem alguma coisa que a gente não tá fazendo em casa que ele não fica assim. Galera, é da hora que eu construí isso. É uma mansão mesmo, só isso aí é o chão, gente. Olha, gente, olha o tamanho. Eu tô aqui desviado, prefiro. E aí, gostou? Sim. Muito da hora, né? Muito legal, gente. É muito grande. Nossa, é enorme. Filha, deita do lado pro pessoal ter uma noção do tamanho. Deita, pode deitar. Olha, gente. Olha, é um velhão de confinamento. É, tá bem alta já. Galera, olha, eu vou pôr aqui um árvore líquido do lado pra vocês compararem o tamanho da galinha tia deles. É, praticamente, é, bem maior. Até de largura, né? Dá duas, né, largura. Vamos passar árvores pra cá, filha? Vamos, vamos. Vocês acham que ele é o melhor lugar? Porque eu pensei em ele porque, não sei, ele ficou muito rigidinho. Sei lá, vocês tiverem uma ideia em outro lugar também. Ah, eu acho que ficou muito legal aí. Ficou muito bom aqui. Ficou certinho. Ah, que da hora, filha. Põe o tapetinho daí. É, o cinza pra cima, né, amor? É, o cinza pra cima, que é a parte de baixo é antiderrapante. Ah, que legal. É. O papai vai ajudar você aqui, porque é comprido. Vai lá. Filha, ele é maior, porque você tem que puxar um pouquinho mais lá, gatinha. Ele tem que ficar maior pra eles não machucarem o pezinho na borda. Por isso que ele tem que ser um pouquinho maior mesmo. Vamos encher um café aqui, vou tomar. Isso aqui é legal, galera. Na hora que eu fui me comprar, eles recomendavam que pegassem alguns centímetros na hora. Tanto é que ele é meio que padrão essas medidas. Que é pra eles poderem não machucar o pezinho no canto, amor. É, fica as beiradinhas assim, né? Subindo um pouco. Olha que legal. E fica bonito, hein? Cara, deixa eu não agir longe pro pessoal ver. Olha, gente, fica clean, né? Porque ele é transparente. Ai, que lindo! Que lindo, cara! Meu, ficou perfeito. Nossa, amor. É do tamanho da lateral. É, quase que o tamanho da lateral. E é bom que não é mais precisada essa serragem que diz que não é muito bom pra eles, né? Não, é então. Esse aqui é bem melhor, bem melhor. Tem que lavar de dois em dois dias, vocês vão ver no vídeo de rotina e tal. Mas diariamente aí ela tem um aspiradorzinho de mão que ela vai tirando a sujeirinha que eles fizerem. E esse aqui tira, põe na máquina, lavou rapidão, secou e volta e já era. Só tem que deixar secar o ar livre. Por isso que acho que a gente vai ter que comprar mais um, né amor? É. Mas gente, não é barato isso aqui não, viu? Cada põe no desse é 40 dólares, né amor? É. Quanto foi o cercadinho? Que eu sei que o pessoal tem curiosidade. 40... Não. Foi um pouco mais. Calma, eu vou confirmar pra falar por isso certinho. E quanto isso, Helena? Pode ir colocando os convidados na residência? A gente vai ter que ver como vai pôr a água deles agora, né? Convidados não, meu amor. Proprietários. Proprietários. Todo mundo de casa nova. Esse daí é o Mário. Olha como o Mário tá gordo. Que coisinha, meu Deus. Um menino bonito. Põe ele lá, filha. Mário! Que enorme. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Olha essa botinha. Olha o menino. Ai, Luigi. 50 dólares, amor. É 50 dólares a... O cercadinho foi 50. Foi 50. E o paninho, 40? O paninho foi 40, é. É, gente. Então, ó. 100 dólares, mais ou menos. Mas a gente vai ter que comprar mais um, né, amor? Vai ter que comprar mais um. A gente só não comprou outro já pra saber como que era, né? Vai que era zoado também. É, não é verdade. Porque... É, vai que, né? É. E aí, filha. Tudo pronto? Ó, Helena já colocou a comida deles. Oi, Mari. Oi, Luigi. Uhul. Tão comendo aí da hora, né, filho? Gostosinho, né? Que isso, garoto. A gente faz água assim, pessoal? Só a gente... Até a gente ir comprar outro mais tarde. Mas a gente vai comprar hoje ainda, tá? Que é só pra eles não ficarem sem água, ó. O jogo deu uma derrubada na água aqui, tentando pendurar, mas esse paninho é pra isso mesmo, que eles vão mijar aí mesmo, né, amor? Sim. E depois levar uma encheia de brinquedos, né? Vamos fazer os bichos que se divertirem, né? Vai ter um lugarzinho pra se esconder aqui. Inclusive, se vocês tiverem sugestões do que colocar aqui dentro, agora tem espaço na mansão do Mario e Luigi. O que a gente coloca aí? Deixem aqui nos comentários. Eu ia colocar um porta-retrato seu e daí lendo, linda. Não ia ficar bom, filha? Acho que não, acho que eles não iam gostar não, né, filha? Filha, vem aqui. Você gostou? Sim. Você achou que ficou legal? Sim. Olha, vamos ver. Olha, filma de longe ali. Olha como combinou a gente com tudo. Nossa, ficou muito fera. Galera, é da hora que ele é meio estranho. É transparente, né? Que não passa por lá pra ver eles brincando o tempo inteiro ali. Eu tô observando ali, ó. O Pepeu tá fazendo tipo um Big Brother ratinhos, né? Big Brother porquinhos, aliás. Nossa, é fofo. Nossa, eles gostam de ficar juntinhos, que eles tem espaço, eles ficam grubados. Mas agora vai ter um monte de espaço pra eles brincarem, né, filha? Então, como a Helena falou, o potinho que vamos trocar hoje, né? Do vídeo de rotina deles, os monstros do potinho novo. E os brinquedinhos que a Helena vai colocar, escolher pra eles aí, né? Valeu, Luvidão. Deixa eu bater um papo com vocês aí. Vocês estão felizes, cara? O que vocês acharam da sua casa? Olha aqui pra mim. Dá um bolsinho também, filha. Pega lá. O que vocês acharam da casa nova de vocês? O Frank gostou, porque ele tá fazendo fofinho ali no canto do... O que vocês acharam do negócio? Eu não digo nada a gente chegar e tá deitado aqui com o bicho. É, não duvida do jeito que ele é. Que tem chance. Você vai dar pretzels pro bichinho? Sim. Caramba, Galo, eu vou entrar aí dentro também. Mas o que é gostoso? Moça, você vai, mostra pro pessoal como é que é. Que filha, dá na mão pro papai, por favor. Os treats deles, né? É, os docinhos dele. Manda lá pra dentro dos dois. Ai, não é verdade não. Ele tá muito empolgado. Ele tá empolgado. O Frank quer pegar o docinho do bicho. Ô, Frank, toma vergonha. Deixa no chãozinho, Filipe. Já eles pegam. O Mário pegou, não? Não, tá aí no cantinho. Opa, Luidão. Garota. Ô, Mário. Calma aí, fiote. O Mário tá na frente. Tá dando briga. Tô, Mário. Mário, Mário. Seja doida. Você tem um aqui também, ó. Pega aí. Ai, Deus. Meu Deus, que loucura. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ô, Mário. Mário, come o seu. Gente, que maluquice. Eles tão acostumados a ficar no cantinho por causa daquela parte que é cobertinha, né, amor? Eita, onde eles tão doidos ali juntos? Mas eles vão acostumar, gente. Porque eles ficaram quatro meses naquela coisinha. Aqui eles vivem bastante tempo. Acabou que eles estaram com isso. Pepeu, vai fazer alguma coisa também, por favor? Pepeu. Ele vai ficar aí, ó. Ô, Luidão, tá tentando comer o biscoito dele, mas não dá porque o Mário fica... Tá tentando comer o biscoito do Mário? Não, não dá porque o Mário fica maluco. Não, não dá porque o Mário fica maluco. Aprovado? Sim. Então é isso, galera. Se vocês gostaram da casa nova do Mário, se vocês assistiram o vídeo até aqui, comenta Mansão dos Porquinhos. E não esquece de dar uma olhada lá no membro do canal, né, amor? Para vocês participarem da nossa Cápsula do Tempo. Hoje nós vamos ficando por aqui. Mas tem vídeo todo dia. Deixa seu like, comentário, compartilha. Faz toda essa festa aí e é nóis. Valeu. Tchau. Não, você faz hoje. Eu faço. Tá, ó.